Pois bem, o prefeito Chico Doido me acusou que eu fui para um hotel com ele, pedir propina, extorquei ele. Tendo em vista esses fatos, eu entrei com uma interpelação judicial, onde teve uma audiência, onde o prefeito Chico Doido, juntamente comigo, foi para uma audiência na frente de um juiz e ele teve que explicar esses fatos. Nessa audiência, o prefeito Chico Doido me pediu desculpa e falou para o juiz que não se passava de mentiras proferidas por ele, para tentar me denegrir antes da votação da cassação. Estou falando isso, estou provando hoje com um processo que está aqui na minha mão. O número do processo eu vou colocar nas redes sociais, aqui a homologação que eu vou colocar nas redes sociais e vocês vão ver quem está falando realmente a verdade. Eu trabalho com a verdade e eu trabalho aqui com provas, não falácias. O prefeito me acusou de uma coisa que eu não cometi, não se passou de mentiras do prefeito e hoje estou provando. Eu estava aguardando aqui uma decisão com relação a outro processo que o juiz já mandou marcar audiência, que é o processo de idenização por danos morais que eu peço do prefeito, 40 salários mínimos por danos morais causados à minha pessoa, por mentir antes da votação da cassação. Estou de cabeça erguida, estou aqui à disposição do meu povo para mostrar, para tomar conhecimento, número do processo, tudo direitinho. Quero dizer mais, eu nunca peguei dinheiro de prefeito, eu nunca peguei dinheiro de secretário, eu nunca peguei dinheiro de vereador. Estou aqui na oposição desde o meu início de mandato. E claro que árvores que dão bons frutos vão pegar pedrada sempre. Eu sou uma pessoa que está combatendo em favor do povo. Claro que essas pessoas que são do mal vão querer me acusar disso, mas só sabem falar, provar que é bom não sabem, provar que é bom não sabem. Eu defendo o povo e vou defender até o final de cabeça erguida. Sou vereador de oposição, sou vereador aguerrido. O povo pode contar comigo. Vereador Jorge Reis, o vereador do povão. Muito obrigado.